Não venha querer se consolar Nunca vem que ele nada resolveu Quá, 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 quém, ri Quá, 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 quém, ri Quá, 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 quém, ri Quá, 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 quém, ri E aí, Andesu, mas eu Você já entrou na de vontade E agora fica na tua que melhor ficar Porque vai ser fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que ser mulher E agora cadê, cadê você, cadê? Que não vejo mais, cadê, pô, zé, quente, vinho, quente, vê Quá, 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 quém, ri Quá, 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 quém, ri Quá, 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 quém, quem, ri Quá, 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 quém, ri Todo mundo se admira Dá uma canta que a Terezinha Deu, que deu, não pira É, ficou sem nada até de seu Ela não fez levar fé Na virada da maré Mas como não doce É pra ficar Não dou colher de chá Se não tiver colher Vou deitar e rolar Você já entrou na de vontade E agora fica na tua que melhor ficar Porque vai ser fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que ser mulher E agora cadê, cadê, você, cadê, que não vejo mais, cadê, pô, zé, quente, vinho, quente, vê Quá, quã, 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 quã Quem ri, quão, quã, quã O vento quer venta aqui E o mexe quer venta lá E vou pro madingue Madingade e madingade Quacuara, quacuá Quem rir Quacuara, quacuá Fui eu Quacuara, quacuá Quem, quem, quem rir Quacuara, quacuá Fui eu Quacuara, quacuá Quem rir Quacuara, quacuá Fui eu Quacuara, quacuá Quem, quem, quem rir Quacuara, quacuá